Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Pandora apareceu dizendo que está super animada. E por isso, muitas pessoas desconfiaram que ela está grávida. Mas será que a Pandora está grávida mesmo? O que você acha da Pandora ficar grávida? Conte pra gente nos comentários, deixe um like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Vejam o que a Pandora falou! Bom dia, amiguinhos! Já estou aqui parafraseando. Xuxa, só eu mesmo pra usar parafraseando, gente. É isso. Ah, ninguém manda a pessoa ter o vocabulário vasto. É isso. Coisa bem cringe. Vamos ver o café, né, gente? É isso. É... Tô animadíssima hoje. Tô animadíssima. Tô pensando em aprontar alguma coisa hoje. Mas não sei o que ainda. Quero aproveitar pra esclarecer um negócio que eu não tô grávida, gente. Teve gente que achou que eu estava grávida. Se eu estivesse grávida, com certeza o Ed não estaria igual pela cara. Ele estaria arrancando os cabelos.